Olá gente, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta a mais um episódio de Europa Universalis 4, jogando aqui no canal do Aki, a mais prazer ter vocês comigo, vamos para a jogatina, galera. Galera, antes de mais nada, já vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra você, é mais prazer ter você aqui comigo de verdade, tá? E não se esquece que aqui na descrição eu vou deixar o link pro meu canal de programação também, então se você tem interesse em começar, em dar os seus primeiros passos aí no mundo da programação, cara, visite o canal lá que tem muita coisa. Agora pra você que quer ser um profissional, quer se tornar um profissional dessa área, cara, dá uma olhada nesse site aqui, esse site aqui é onde eu disponibilizo a minha turma fechada, tá? Onde eu ensino os meus alunos ali pra minha turma fechada a aprender a programar, a programação totalmente do zero até se tornar um nível profissional, tudo bem? Nesse momento as turmas estão fechadas, mas se você clicar lá vai ter uma lista de espera, se inscreve na lista de espera que assim que as turmas abrirem, você vai ser o primeiro a ficar sabendo, tudo bem? Então não se esquece. Galera, é o seguinte, tá? Vamos continuar a nossa campanha aqui. Eu estava pensando aqui em quais seriam os próximos passos. Tem bastante tempo que eu joguei aqui o último episódio disso aqui, tá? Ah, velho, por que esses... Ah, esses que são os navios que eu ganhei. Ah, é verdade. É verdade, esses que são os navios que eu ganhei. Deixa eu deletar esses caras aqui. Que são os navios que eu ganhei. Provavelmente eu estou bem acima do limite, né? Eu ganhei quando eu... Ah, estou 10 navios acima do limite ainda. Eu ganhei esses navios quando nós anexamos Clanser. Eu não tinha me ligado nisso, galera. Galera, é o seguinte, tem uma coisa que eu quero fazer. É esse aqui o tratado de paz que a gente quer fazer, tá certo? Eu não vou pegar War Reparations e eu também não vou pegar tanta grana assim dos outro derps. Por quê? Porque eu quero ter uma província nesse ponto aqui. Pra fazer bordo aqui com os Timurides. Ah, inclusive, Timurides, deixa eu olhar uma coisa. Ah, achei que você tinha mais Clans. A Jan tem bastante Clans. A Jan é interessante. A Jan, você é coisa de alguém? Não é você aceitar a vassalização? Quase. Cara, vassalizar a Jan seria top pra lutar aqui contra os derps. Seria bem interessante. Bom, enfim, você tem um monte de coisa aqui só. Basicamente, eu quero isso aqui, então, pra pegar isso aqui e fazer borda com os Timurides. E eu quero pegar essas duas coisas aqui pra fazer borda com a Crimeia, tá? Por quê? Porque eu tenho um plano, galera. Eu tenho um plano, tá bom? Então, esse aqui é o nosso tratado de paz. Eu vou mandar ele porque é isso mesmo que a gente quer fazer. Tudo bem? Legal. Ah, feito isso, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar esse exército e esse exército. Eu quero um aqui e o outro aqui. Perfeito. Vocês todos... Tinha uma coisa que não tá legal. Deixa eu olhar uma coisa. Se eu declarar guerra nos Timurides, por exemplo... 62k de regimentos. E o Casimo que vem. Tá, então, você vai descer e vai vir pra cá. Porque a coisa depois a gente move você. Ok? Agora, essa galera aqui... Com exceção de você. Toda essa galera aqui, eu quero que vocês venham um pra cá. Pra casa. Outro. Eu tinha que olhar esses caras de Marrocos aqui e tudo mais. Mas a outra galera, eu quero meio que posicionar elas aqui mesmo. Eu quero meio que posicionar elas aqui. É isso aí. Eu quero esse posicionamento, tá certo? E deixa eu organizar aqui meus navios também, galera. Nossa, aqui vai dar um certo trabalho. Mas tudo bem, né? A gente precisa. Vou pegar esse navio. Esses navios. Cadê o restante? Cadê o restante? Venham pra cá, por favor. Tá faltando algum navio? Deixa eu achar. Não ia achar nunca, porque ele tá escondido ali debaixo. Embaixo da galera. Tá, vim pra cá também. Essa galera aqui tá aqui. Essa galera tá aqui. Essa galera da galera daqui de cima. Beleza, na verdade. Beleza, ok. Então, primeiro, galera. O que eu vou fazer? Eu quero, inicialmente, aqui fazer um monte de core. Entregar o que eu tenho que entregar. Vamos fazer isso right away. Então, mamelucos é o seguinte, tá? Grand Province. Grand... Cadê? Grand Province. Grand Province. Isso aqui tudo é dos mamelucos, tá? Um segundo, eu achei que eu tinha feito bobagem, mas não fiz, não. Grand Province. Toma isso aqui. Isso aqui tudo é dos mamelucos, tá? Ótimo, tá? Esse cara, eu tenho que tirar ele daqui. Agora, essa questão, onde eu vou colocar? Onde você faria grana? Tem 59 de trade power. Dá pra fazer uns 6 do caso aqui. Aqui, eu tenho quanto de trade power? Eu tenho 100 trade power. Dá pra não empurrar muito. Talvez coletar daqui seja a melhor opção, né? Vou pegar esse cara que tá lá em Constantinopla, ok? Porque aqui a gente não vai fazer tanto dinheiro mais, tá, galera? Então, a gente vai perder esse trade power aí. Ah... É isso, né? É isso. Na verdade, é quase isso. Faltou umas tranquilinhas, né? Particularistas e particularistas. Justamente nos mamelucos. Pô, eles se viram aí. Esse cara aqui, a gente quer fazer core. Ok? Essa galera aqui... Deixa eu pensar, galera. Se eu sou muito sincero, eu preciso de core nisso aqui. Se eu sou muito sincero, eu preciso de core nisso aqui. Tá, vamos fazer core aqui de uma vez. Porque nós vamos precisar, eventualmente, tá? Então, já vamos fazer. Esses caras aqui estão feitos. E aqui, aqui também nós precisamos, tá? Aqui também nós precisamos de fazer core. Vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Ok. Então, isso aí é o primeiro passo. Savoy, Crimea, etc. E, exatamente, nós pegamos aqui a possibilidade de atacar Crimea. E, sim, é exatamente isso que a gente quer. Outra coisa que eu quero fazer muito, tá, galera? É justamente elaborar a anexação. Quanto que o meu tratado de paz que você vai? 55. É elaborar a anexação aqui de Milão, tá? Milão, enfim, né? Já deu o que tinha que dar. Preciso anexar ele. Só que, em contrapartida também, eu preciso melhorar isso aqui. Então, deixa eu clicar aqui duas vezes. Tá ótimo. Preciso daqueles pontos ali. Deu uma coisa. Clicar é 5, 4, 3. É um ótimo líder, né? Uau. Eu poderia, inclusive, mudar o foco pra cá. Vou ser muito sincero. É, vou mudar o foco pra cá, rapidamente. A gente tá atrás aqui nessa tecnologia. A gente precisa pegar mais um grupo tecnológico aqui, diplomático. Então, na minha cabeça faz todo sentido o universo a gente fazer isso. Fora que eu poderia já começar a anexação, inclusive. Ah, ok, ok, ok. Eu preciso declarar guerras. A guerra que eu preciso declarar, uma delas, é essa aqui. E chamar Sunda, que é esse cara aqui. Ah, pra... Pra guerra. Deixa eu ver. Langfang tá do outro lado. Bilal tá do outro lado. Indar, whatever, tá desse lado. Ok. Ah. Se eu declarar guerra agora, existe uma guerra que... Existe uma batalha que acontece aqui. Ainda tem um monte de navio aqui. Interessante. Você tá sem líder. Tá. Então, quero que... Cara, vem esse líder pra cá. Tá ótimo. E... Se eu declarar guerra aqui, eu posso chamar Sunda. E eu posso chamar, por exemplo, Sumbawa. Pera, what? Você não entra. Você é protegido? Não. Ué, pera. Deixa eu declarar guerra aqui. E chamar Sunda. Ah, tudo bem. Bali tá aqui, ó. Não tinha reparado. Bali também, velho. Agora sim, galera. Agora é exatamente isso que a gente quer. Ok. Vamos declarar essa guerra aqui. E vamos fazer o que a gente tem que fazer aqui, tá? E você, por favor, bloqueia essa região. Na verdade, batalha aqui desse lado. Não faz sentido a gente batalhar. Ok. Vamos construir esses navios aqui de uma vez por todas. Navios destruídos. Eu quero... Deletar Skogs. Eu quero... Deletar esses navios. Os navios desse cara tá aqui. E agora eu quero vir bloquear essa região pra gente fazer essa sede aqui rapidamente. Ganhar ou perder. Mas todo mundo vai ganhar, ninguém vai perder. E essa é a ideia, né? 20 pontos cada um. Maravilhoso. Ok, ok. Ok, ok. Perfeito, ok. Galera, é o seguinte. Eu tava olhando aqui, tá? Eu já quero tirar um desses caras aqui. Eu vou tirar esse 10 cento aqui, tá? Vamos tirar esse cara aqui. Vai dar problema, enfim, né? Vou dar só uma coisa. É que meus soldados ainda estão longe pra chegar nos lugares, né? Eles se posicionaram um pouquinho melhor. E a gente vai fazer isso. Líder militar, obviamente, me deixou. Por que não, né? Até ver se eu tenho espaço pra mais líderes aqui. Na real, tem espaço pra mais três líderes. É interessante contratar. Mais ou menos. Eu vou contratar porque eu vou precisar. Esperar mais um tique. Pra galera aparecer. Coloca aí um líder aqui. Fica treinando. Coloca outro líder aqui. Fica treinando. Consegui ter o pior dos mundos aqui, né? É isso. Invasão. Peraí. Tá bom. Pra galera chegar aqui. Mais um tique mensal pra gente ter um pouquinho de pontos militares. Cara, eu tô quase indo pro nível quatro de cada um aqui. Quanto de grana eu tenho? Não muito. Tá. Mas eu tenho 13k. Tá? Esses 13k aí nós vamos fazer coisas. Que coisas? Talvez fazer mais dinheiro? Talvez. No real, eu preciso construir coisas, né? Vamos ver aqui nas... Eu cliquei. Foi misclick. Quero deixar isso claro. Que não tem realmente nada. Interesse muito. Aqui tem. Tem bastante coisa. Minha sister. White House University. Não, nada disso. Eu gostaria que... Olha, uma coisa. Aqui tudo o que a gente queria já está acontecendo. Poderia evoluir esses caras. Quero evoluir esses caras. Não vou conseguir fazer isso agora, né? Vamos trabalhar com outras coisas aqui, galera. Deixa eu, de fato, evoluir esses caras pra nível quatro. Eu dou dois ducatos mensais. Meu Deus. É muito pouco. Geralmente precisa fazer mais dinheiro. Não tem o que fazer. Clemson. Bermuda. Clemson é aqui. Eu meio que não quero transformar isso aqui nisso, não. Dois ducatos só é muito pouquinho. Não está fazendo nada de dinheiro. Tá. Deixa eu fazer uma coisa, galera. Vamos fazer vários training fields aqui. Vários training fields feitos. Vamos fazer vários soldiers, whatever aqui. Vários soldiers feitos. Isso significa que a gente vai fazer muita grana agora, certo? Certo, galera. Estou com muitos soldados. Estou com muitos navios também, né? Essa é a grande verdade. Estou com 11 navios a mais. Só dos navios aqui eu pago sete ducatos. Então, ficar colecionando navios aqui não é a melhor opção. Vou deletar esses caras aqui. E deixa eu ver se tem mais algum navio parado. Por exemplo, tenho três navios aqui. Esses caras aqui estão aqui, ok. Poderia pegar mais ou menos sete desses caras e deletar também. Ok. Vai me dar um alívio. Um belo alívio. A gente faz uma grana com isso. Legal. E aqui, esse cara... Eu ainda não tenho um líder pra ele, ok? Já vai dar um líder. Agora já dá. Vou rolar um líder pra ele. Belíssimo líder. Deixei ele aqui e pronto. Agora esses caras estão espalhados. E agora sim, galera. A gente pode vir pra cá. Tirar esse cara aqui. Ok. A nobreza não ficou tão chateada. Que coisa. Tá bom. Como que você não ficou chateada, então? Chateadona. E... E é isso, né? Sinceramente, acho que é isso. Não tem muito... Pra onde correr aqui, não. Deixa eu ver uma coisa. Quanto de grana que nós empurraríamos? Três ducatos. Quanto de grana eu estou fazendo aqui? Três cinquenta e oito. Deixa eu pensar num melhor lugar pra alocar aquele cara ali, galera. Me dá um segundo. E galera, na verdade, eu simplesmente coloquei os navios pra patrulhar essa região aqui. Porque eles não estavam patrulhando. E agora sim. A gente vai olhar aqui nos melhores locais. E... Na real, Ivory Coast me parece um bom lugar. Aqui nós temos capacidade de empurrar onze ducatos, tá, cara? Então vamos transferir essa galera pra cá. Eu quero justamente o cara que tá lá em... Veneza. Tudo bem? Então nesse momento a gente tá fazendo 160 ducatos. Quero até ver pra quanto que vai. 160 ducatos. 160 de sessenta e três. O meu cara chegou agora. Vê no próximo tique aqui quanto que ele vai conseguir empurrar. Ele conseguiu empurrar treze ducatos aqui pra cima, né? Eu estou fazendo 192 ducatos. Então, bem mais dinheiro neste momento, né, galera? Bem melhor. Então, vamos continuar com essa siege aqui. 28% As conversões estão sendo feitas. Tem uma coisa que eu preciso fazer. E essa coisa é... Complicada. Essa coisa, galera, é basicamente... Eu preciso ter um ponto... Vou ter que fazer isso. Acho que eu tenho que descer minha estabilidade. Estabilidade que ela tá dando três de unrest. Eu tenho mais caras que dá unrest. Não. Então, se eu perder esses três de unrest, eu vou com a menos um. Daí eu vou pra um negativo. Acho que dá. Se eu tiver um negativo de unrest. Acho que é o suficiente, galera. Acho que é o suficiente. Não tenho certeza. Vamos dar um haste treatment aqui. Enquanto é isso. A gente vai torrar a manpower agora. Vamos fazer isso. Quase. Falta um pouquinho mais. Tá. Falta um pouquinho mais. Preciso de um pouquinho mais de... De... De coisa. Isso aqui já foi. A galera chegar aqui. Turei dois navios. Um está aqui. Ok. Deixa essa galera chegar aqui. Perfeito. Que coisa não dá pra... Que raio de motivo não dá pra reunir esses caras. Não tá, né? Eu quero que vocês venham pra cá. Ou seja, eu quero só que bloqueie essa região aqui. Vamos brigar com essa galera aqui primeiro. Perder mais um de coisa. Duzentos pontos de inscritos, etc. Ganhar um de mercantilismo. Tá bom. Desse jeito aqui a gente já vai ter o ponto que a gente queria. Tá certo? O que eu estou tentando fazer aqui? Justamente ativar um desastre. Até mostrar aqui pra vocês. Esse desastre aqui. Não interna o conflito, mas isso aqui. Curtain and counter. Unrest tem que ser pelo menos um. Estabilidade tem que ser menor do que três. Tá certo? Então, Unrest tá lá. Eu tenho que estar com absolutismo acima de 50. A gente tem isso agora. Então, em teoria, isso aí vai começar a ticar no próximo. Sério? Deu certo? Ok. Vamos pegar essa galera aqui. Agora que eu não perco o navio. Você deixou deletar você. Você deixou deletar você. E... Looming disaster. A internal conflict é ruim. Tem que ter um rest lower than whatever. Isso aqui é bem ruim. Isso aqui está adicando... Não tem unidade religiosa menor do que 100? Não tem, não. Mentira. Unidade religiosa é 108. Então, é real. Eu preciso do curtain counter, mas eu não poderia me dar o luxo de ter isso aqui. Não é problemático. Se eu der um boost de estabilidade aqui... Eu vou para mais os dois... Ah, não rola. É complicado. Ah, essa... Essa briga aqui não é boa para mim. Vamos esperar mais um tique só para ver o que ele vai fazer. Eu não vou fazer essa briga aqui não. Tem umas revoltas aí acontecendo. Deixa eu ver se tem alguma... Deixa eu até ver se foi alguma em cima de mim aqui. Bulgarian. Vamos, cara. Bulgarian. Não é meu. Cara. O Tudorps está enfrentando problemas aqui, está vendo? A quantidade de manpower que eles têm. 13K estão bem estourados. Noon Disaster. Escrita 3%. Isso aqui está 9%. O progresso está em 3%. O progresso está em 1%. Meu land maintenance? O quê? Land maintenance under 100%. Sinceramente não sei o que é esse land maintenance que ele está falando, mas tudo bem. Estou tentando olhar aqui, galera, para ver se eu consigo encontrar onde está o ungrasco, mas não encontrei. Acho que não foi em mim, mas tem sido nos meus amigos. Me parece que foi nos meus amigos, então está menos mal. Vou pegar essa galera aqui. Na real, vou esperar esse cara ir para lá. Ele já travou. Ah, deveria ter. Agora, deixa eu fazer isso. Vou passar essa batalha aqui. Uau. Oh, não. What the hell? Velho do céu. Isso se chama stack wipe. Ah. Não acredito, velho. Eu vou tomar esse stack wipe aqui. Isso. Ah. Não. Ah, fala sério. Velho do céu. Eu nem precisava ter brigado aqui, mas tudo bem. Na real. Deixa esses navios aqui. Você vem buscar essa galera. Aquilo ali vai ser um stack wipe. Eu não tenho o que fazer. Não acredito nisso, galera. Bem ruim. Stack wipe. Não foi ainda, mas eventualmente vai ser. Out. Stack wipe. 6% a menos. Ai, velho. Que sacanagem. Tudo bem. Vamos lá buscar a galera. Bom que minha manutenção acabou de diminuir, né? Eu acabei de começar a pagar menos pelo meu exército. Tá sobrando dinheiro agora. Acredito nisso, velho. Mas tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu deveria... Deixa eu até fazer isso aqui. Eu vou... Recrutar um regimento a mais. Fica muito de olho no internal conflicts aqui. Isso aqui pode me dar problemas. Tem que ter muito cuidado. Eu tenho que ativar aquilo ali e já voltar o meu... Meu unrest. Coisa desse tipo. Vem pra cá. E o que você vem pra cá? Ok. Aqui. As conversões. Eu acho que vai dar pra recrutar mais um cara. Não mercenários. Eu quero recrutar a galera normal. Ok. Voltei. Perfeito. Vamos recrutar nessa galera aqui. Eu, infelizmente, vou ter que brigar com a galera. E é o que a gente tem que fazer, né? Galera, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar meu episódio por aqui, tá? A gente vai encerrar. Espero que tenham gostado. No próximo episódio a gente continua com a nossa campanha, tá bom? Mais pra ter vocês comigo. Aquele abraço do Aka e até a próxima. Tchau, tchau.